Ah, pessoal aleatório que veio aqui, pessoal de Pirassunungas, Universidade de São Judas, São Caetano do Sul, Santos e Senai. Muito bem, como é que termina um programa como esse? A gente devia ter a possibilidade de fazer 48 horas ininterruptas de um programa como esse. Todo mundo cantando um monte, mas a gente tem que dizer tchau. Hora de dizer tchau. E eu vou começar a agradecer Eduardo Duzek. Muito obrigado pela sua vida. Obrigado. Um encanto, um encanto. Levantei. Milagre. Milagre. Amanhã sai do jornal. Serginho Cura Duzek. Você e o seu programa estão excelentes. Na televisão brasileira tem poucos programas assim com tanto nível. E você merece tudo de bom, porque você é do cacete. Muito bom. Obrigado, viu? E tudo também. Ana Canhas, muito obrigado, viu? Duda! Duda Braco. Richie, Richie! São Jorge, São Jorge! Roberto de Carvalho. Para sempre. Betoli! Tony Beloso! Sérgio Brito! Branco Melo! Antes de eu me despedir, dizer que vai ter um show incrível no Allianz Parque, não é? Vai, dia 10 de agosto. 10 de agosto. Vai ser um show ou vai ser uma... Vamos rodar o mundo? Olha, em princípio, vamos fazer um para ver o que acontece, né? E, se der certo, a gente segue por 10 cidades. Já deu certo, né? É, espero que sim. Bom, Ney, eu queria agradecer, assim, imensamente a tua vinda, a tua colaboração com o Altas Horas, com o programa, comigo, essa construção, junto com a produção, junto com o João. E de muitos anos, né, Serginho? Não é agora, né? A gente, de muito tempo, que a gente se aproxima e que é sempre muito bom. Eu gosto muito de vir aqui. Então, até a próxima. Até a próxima. E hoje, muito especialmente com essa plateia, com esses... Todos aqui cantaram músicas que o Ney gravou, então, muita alegria. E, para terminar, é Ney Mato Grosso, por favor. E a gente terminou o Altas Horas, plateia! Terminando o meu programa. Fernanda, você hoje tá aqui. Minha tá ali. Semana que vem, a gente volta. Eu nunca vi rastro de cobra, nem forro de lobisomem. Se correr o bicho pega, fica o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra, nem forro de lobisomem. Se correr o bicho pega, fica o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse capa fosse homem Capa macho padaná Ah, mamãe é que estou eu Mamãe é que estou eu Sou homem com H e como sou Eu nunca me rasta de cobra Me cora de love só Se ficar com bicho, come Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou Cobra, come Pega, come Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvida Olhe bem pelo meu nome Juntos fazem namorando Namorando pra casar Ah, Maria que se casou Maria que se casou Sou homem com H e como sou Eu nunca me rasta de cobra Nem cora de love só Me cora é um bicho, pega Se ficar com bicho, come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou Cobra Home Pega Homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Querida, eu sou é homem Querida, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria descansou Maria descansou Sou homem com H e como sou Eu nunca vi rastro de copo 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 E com H e como sou Viva nei Mato Grosso Fiva nei Mato Grosso